Foi um bom dia, eu estava conseguindo assistir meu irmão lutando hoje Eu consegui voltar com o título de medalha Agora estou no caminho para o Marocco E... vamos lá, seria legal Estou aqui no aeroporto, estou aqui, moro em Portugal Vamos ver A vida de noite no Marocco Oh sim Estas minhas turistas aqui, então eles me hostam aqui Bem-vindos, meu amigo Vamos ver a noite no Marocco Agora eu vou na dinas, agora eu posso comer, depois do match eu posso comer Faça o que você quer Ok, então eu estou pedindo... Zaza Eu pedi uma bebida, certo? Eu pedi o Zaza Olha como a juice Eu não sei como começar a comer isso Só faça É como açaí Marocco e açaí É muito similar ao Brasil, cara É muito similar Sim Especialmente esse tipo de lugares populares Área Nós somos Jiu Jitsu Jiu Jitsu Jiu Jitsu Sunday Night Jiu Jitsu Sunday Night Que Marocco Vamos lá Jiu Jitsu Sunday Night 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 Se inscreva no canal. 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 So, I hope it's a good food. I'm gonna eat... Tifernat. 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 Óh, 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 óh Esse é o maior palco da África. Você gostou? Uau! É enorme! Esse é o maior palco da África. E o segundo ou terceiro palco da guerra. Isso é incrível! Eu não me esperava que você fosse ver isso. Todos os jogadores. Isso é incrível. Todos os jogadores. Esse é o maior palco aqui. O jogador. O que está chegando? É branco. Você não pode ir para a água. É branco. Você não pode ir para a água. É branco. Não vai para a água. Não vai para a água. É branco. É branco. É branco. É branco. Finalmente, aeroplane, metrô, bairros, eu fui para casa. Casablanca é incrível, eu conheci pessoas maravilhosas, todos me cuidam. Eu estou feliz de estar em casa para ver meus alunos e mostrar os médicos para meus filhos. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você quiser ver mais conteúdo sobre isso, eu já tenho algumas outras viagens em mente. Então, inscreva-se, like e compartilhe esse vídeo. Até mais!